5 da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu dou pra o lado B Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela Alô, meu cumpade Alfredo, cortino Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou uma seresta eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Alô, siga forró, play videos e music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do Tik Tok 5 da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela O baqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei, saudade da minha morena, eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Meu jurado ao vivo Alô Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha casa Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui e me acostume a gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Na fala não vou Preciso ser com gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui e me acostume a gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Na fala não vou Pra esse jogo gostoso Alô meu compadre Charles Belo Obrigado pela força, querido Zézio Contiguar Sou seu fã O que se sente igual no semente Na minha casa Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui e me acostume a gato E cola meus pedaços E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não vou Pra esse jogo gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui e me acostume a gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Trabala não vou Pra esse jogo gostoso Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades De falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me dando paz Manda um zap Mensagem no face Igual que é grande sociais Lá fora tá fazendo frio Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar E parei num bar Garçom desce mais um aí Nesse montão Nesse montão eu vou me acabar Talvez sim O que será que você tá fazendo agora? Vai, Biel E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me dando paz Manda um zap Mensagem no face Igual que é grande sociais Lá fora tá fazendo amor Lá fora tá fazendo frio Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Diz sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me dando paz Manda um zap Mensagem no face Igual que é grande social Diz sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me dando paz Manda um zap Mensagem no face Igual que é grande social Eita, paixão! Eita, paixão! Eita, paixão! Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita, menino! Falou pra galera do TikTok, galera do Instagram, todas as páginas que repostaram o Biel Tamo junto, aquele abraço! Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir Tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai empolgar No primeiro gole que você cantar Quando o Biel estourado começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita, seresta, bom pra tomar uma cana Bota no repete aí Biel estourado em ritmo de seresta Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história Então mente aê Que a culpa é nossa É a seresta do Maguinho ao vivo E pensa se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Para nós Para nós Suféria Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Nem pra onde vou O que eu quero são Seus lindos olhos Morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece E aquece o mundo aflito O que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero Eu seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver grau Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul Quem importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dará calor Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul Quem importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dará calor Essa aqui é a hora Que o filho chora E a mãe não vê Alô galera da Bahia Alô galera de Zegipe Alô meu Piauí Agora é pra lascar Biel Estourado Cantando César Potiguar Ao vivo Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Se eu vejo Não tem o mesmo sabor Os seus carinhos Não me faz dormir Me xingam Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga os Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa Eu existo Que em 92 Casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado É que se mude Você que vai tomar a decisão Decida, mulher Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido E desse jeito Eu não tô Aguentando Desida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre Xande Avião É meu fã Xande Avião É meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar Eu hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo De água abaixo Se deixa a vida Relaxo Tem porão Apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Se eu vejo Não tem o mesmo sabor Os seus carinhos Não me fazem dormir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não tem novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa Eu existo E em 92 Casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido E desse jeito Eu não tô aguentando Decida Já teve gente Que se acabou E cachaça agora Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio Nem pra onde vou De onde veio Não importa Pois já passou O que importa É saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que tenho é quase nada Mas tem o som como um abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Não a balhoça Não o canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo E aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo É o melhor da seresta Ao vivo Obrigado pela força Meu cigarro é o perfume Do mato A bebida é água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer Eu não vou lhe dizer Que eu não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo Eu me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo Guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo Eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho Meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai dar em nada Virolando na vida Parei em você E essa aqui é uma homenagem Ao nosso querido Zé Zé Potiguar Ao vivo Nossa gravadora Gema Gravando tudo Falou meu cumpade Alfredo Eu não vou lhe dizer Que eu não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo Eu me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo Guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo Eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho Meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai dar em nada Virolando na vida Parei em você Ao vivo Ao vivo E hoje quem me ver assim Maldravelo embriagado Nem sequer pode supor Nem sequer pode supor Vendo embora Vendo embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome Não me canso de dizer Sou fulano ou cicrano Hoje eu fui classificado Como um farrabo humano Você tá curtindo os melhores sucessos Que fui Que fui Esquecer meu próprio nome Esquecer meu próprio nome Não me canso de dizer Sou fulano ou cicrano Hoje eu fui classificado Como um farrabo humano Música Música Essa aqui vai para todos os apaixonados de plantão Fiel estourado em ritmo de seresta Cantando Zezo Botiguai e seus sucessos Ao vivo Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer Que te amo Uma canção Música Já não posso mais controlar Esse sentimento Cada dia Aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que eu tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer Eu queria dizer que te amo Mesmo assim Mesmo assim eu te amo Mesmo assim eu te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que eu tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo E não uma canção Música Quero gritar no seu nome Abrir todo o meu coração Eu quero mostrar como é grande A minha paixão Música Já não mais sei O que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Toma canção Música Toda vez que eu tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu quero gritar no seu nome Abrir todo o meu coração Eu quero mostrar como é grande A minha paixão Vitora Sanz, meu amor Já não sei o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Música Música Música